Uma das coisas que tem de perigoso, se quiseres, ou que pode ser mais autista, é o facto das pessoas não lerem. E então, a imagem realmente tem um poder enorme, tem um poder enorme, mas faz com que, se calhar sempre ao visto, nós também na nossa geração, nós só gostávamos de rock e depois eram os Doors, depois eram os Led Zeppelin, depois eram estes, eram aqueles e não ouvias outro tipo de coisas. Eu, por acaso, tive a sorte de ouvir mais coisas, porque na minha casa ouvia-se ópera e ouvia-se música clássica. E isso fez com que eu abrisse um bocadinho mais a cabeça. Mas, em termos musicais, porque no resto, enfim, teve que conquistar tudo sozinha. Mas, eu acho que esta polvorização é boa porque tu tens vários canais onde comunicares. A maneira é como é que se comunica para atrair-se. Porque eu, se quiser atrair a malta que está habituada, eu como mulher do teatro e do cinema, e das novelas, se eu quiser atrair a malta dentro do meu grupo para ir ver, é fácil, sei a linguagem, sei como é que faço. Para atrair os mais jovens, se calhar já tenho que ir buscar alguém que saiba o que é que eles fazem, o que é que eles ouvem, para onde é que eles andam. Eu acho que só devem estar nas Netflix, nas desbios e noutros canais e nos Instagrams e não sei o quê. E televisão não vêem, eu sei disso. Não leem jornais, não leem livros. E eu acho que isso é um bocadinho por causa da pressa. Há uma grande, como é que se diz, uma grande urgência, é uma grande medo de não chegar a tudo. É ver o mundo inteiro, é fazer muitas viagens, é ver muitas séries, é comprar muita roupa, é saber que existe muita coisa, muita tecnologia e muitos gadgets e muitas aplicações e não sei o quê, não sei o quê. E depois não aprofundas nada, realmente. Mas eu acho que são bons canais. Jugo é que é preciso conhecer, conhecer a estrutura, como é que se comunica. E acho que eu aqui há uns anos li um livro de ficção científica que falava muito nisto, que era uma cidade que tinha já o sol, já estava em altas temperaturas, as pessoas não podiam andar na rua e viviam todas debaixo das casas, à sombra, as ruas eram todas tapadas e tu tinhas que passar, ias passando, por exemplo, eu tinha que passar aqui por este teu estúdio para ir chegar ao supermercado. E de repente ao passar por isto, eu olhava para o lado e acho que está a acontecer um bocadinho isto, e vejo uma tribo. Uma tribo no sentido, estas pessoas gostam disto, fazem isto, estão a fazer a rabo de lorraz, não sei o quê, não sei o quê. Outros passam e só estão a ouvir metal. Outros passavam e estavam só em silêncio, em Budas. Pronto, estou a exagerar, mas era um bocadinho isto que se passava. E se calhar nós estamos um bocadinho a caminhar para estas ficções científicas que estão mesmo já aqui ao nosso lado. E há vários tratos na nossa sociedade, que é, continuas a ter o homem da enxada e continuas a ter a mulher do campo que diz, eu não quero ter sequer conta bancária e tu tens que levantar, como acontece a mim quando vou à aldeia, e não vou levantar o dinheiro para lhe dar a ela, mas, oh Helena, mas uma transferência é muito mais. Não. E depois tens a alta tecnologia, portanto isto é muito disperso. Há muita coisa aqui no meio disto tudo. Portanto, a comunicação tem que ser feita a vários níveis, pessoas em vários canais e saberes muito bem para quem que estás a falar.